A história sobre essa perda e também depois o que eu fiz para poder melhorar na minha vida. Ou seja, observando a natureza, observando as obras de Deus. Então o livro é isso. Mas ele tem bastante ação, reflexão, sabedoria, buscando com as pessoas mais idosas. Então eu managei a minha avó paterna, minha avó materna, memória, que eu já é falecida. Lembrando daquilo que eles nos ensinaram. Matheus, essa é a tua primeira obra e a gente vê que é uma obra muito bonita. A Sinfonia dos Ventos, Matheus Machado, o design do livro é muito bonito, inclusive. O que você faz como profissão? O que você faz como profissão? Você, nos teus tempos anteriores, você falou algo sobre ser fã de um escritor respeitadíssimo, que já tem obras e tal. Você já tinha em mente escrever algo dessa natureza? E aí encaixou-se, teve uma coincidência com esse fato que você acabou de narrar do fato da perda da tua esposa? E foi isso que te motivou a estar escrevendo o livro? Mas o que você faz hoje em dia como profissão, como hobby? Está ligado à cultura como um todo? Atualmente eu sou químico. Químico. Sou químico, né? Certo. Trabalho no laboratório, mas o meu hobby é ler, eu gosto de ler. Não sou aquele leitor assíduo, tem pessoas que lê, sei lá, 5, 6 livros, até 10 livros por mês. Eu chamo de vora livros, né? Isso. Nas horas de folga, sempre que dá, eu estou lendo, pesquisando. Mas o motivo de eu escrever foi que, visitando a psicóloga, para me recuperar, ela falou assim, olha, tu tem uma história bonita, por que tu não registra isso? E eu comecei a escrever e começou a sair, enfim, a mente nossa é incrível, né? Começou a sair as palavras, as imagens e realmente eu também fiquei surpreso de eu estar fazendo isso, de escrever. Então, eu acho que, na verdade, qualquer pessoa pode escrever, qualquer pessoa pode cantar, qualquer pessoa pode gostar da arte. Basta você iniciar, então tem iniciativa. Que legal.